Olá pessoal, Adriano aqui da Lota Mais Fácil. Para a gente fazer a análise do concurso 1654, saíram então os 7.5 milhões no concurso 1654 que estava acumulado. Foram 5 apostas ganhadoras, cada aposta com 1.738.000 reais, 441.88 centavos. Dá para fazer algumas coisas que esse dinheiro não dá? Meu Deus! Então vamos lá, o concurso ele seguiu várias métricas que nós falamos aqui no canal, sobre as sequências, os tipos de números que mais saem, tá? Vamos lá. Já estou aqui no site da Caixa, onde tem os números oficiais, né? Hoje é dia 26, um dia após o concurso, ele saiu ontem à noite, não consegui gravar o vídeo, mas estou gravando agora pela manhã já, para nós fazermos aquela análise concreta. Ontem também saiu o primeiro vídeo da série de dicas da Lota Fácil. Eu falei sobre o equilíbrio de pares e ímpares, por que você deve se importar com isso, tá? Então assista o vídeo anterior lá, que eu estou falando e explicando sobre isso. Com os dados, tá? Com os gráficos, explicando certinho o porquê que você deve pensar em pares e ímpares quando você for montar seu joguinho, beleza? Então aqui, primeiramente, vamos falar sobre os números primos. A sequência está na descrição do vídeo. Normalmente caem entre 5 e 6 números primos. Para você ver a recorrência percentual é essa daqui. Estão aqui, ó, 5 ou 6 números primos. Entre 5 números caem 1 em 3 jogos e 1 em 4 jogos. No último concurso caíram 6 dezenas primos, o que acontece em 27% dos jogos. Então quando você olhar na sequência de números primos, se você colocar apenas 2, olha só, caí em apenas 0.3% dos jogos. Quando você olhar na sequência, tente colocar mais de números primos. Olhe na sequência que está na descrição do vídeo e coloque lá entre 5 ou 6. Escolha. Tem a maior chance de prêmios. Ou seja, 5 ou 6 números primos caem mais de 58% dos resultados. Lógico que caem os outros. Faça jogos com as outras sequências, mas onde mais caem são 5 ou 6 dezenas primos. Números primos. No caso, os números primos que caíram foram o 2 e o 3, o 11, o 13, o 19 e o 23. Então foram 6 números primos. Outra estatística muito interessante também foi com relação à sequência Fibonacci. Mas Adriano, o que é a sequência Fibonacci? De onde você está inventando isso? Eu vou gravar explicando mais profundamente o que é a sequência Fibonacci, tá? Mas ela é uma sequência de 7 números que existe até na biologia, tá bom? Ela também é conhecida como a assinatura de Deus. Eu sou fascinado por matemática, estatísticas, probabilidades e a Loto Fácil cada dia tem me fascinado muito mais. Então vamos lá. Na Loto Fácil, o que acontece? Nos concursos, o que mais aparece são 4 números da sequência de 7 números da Fibonacci. Como você pode ver aqui nas estatísticas, olha, aqui são 4. 4 números dessa sequência aparecem em mais de 30% dos concursos. Tem uma ocorrência de 1 em 3 jogos. E a última que aconteceu foi ontem na acumulada. Então se você seguia uma tendência de colocar 4 dezenas da sequência Fibonacci, você tinha grandes chances. Porque realmente caiu justamente aqui. Que nem eu falo, gente. A Loto Fácil, por que existe em canais? Por que existe em estudos sobre isso? Porque não é apenas sorte. Você vai lá, existe uma sequência, existe um estudo chamado sequência Fibonacci, que são 7 números, e você coloca apenas um desses números lá. Um número da sequência Fibonacci caiu em apenas 8 jogos. Imagine você, nunca ouviu falar da sequência Fibonacci e jogou apenas uma dezena dessa sequência. Caiu em apenas 0.48 jogos. 0.48% dos jogos. Imagine quanto dinheiro já não queimou. Ou colocou 2, 2 dezenas. Então, vamos lá que aqui tem muita dica. Interessante, né? São estatísticas. Previsões não são garantias. Voltando aqui. Então, da sequência Fibonacci, caíram o 1, o 2, o 3 e o 13. A sequência completa está na descrição do vídeo. Do concurso anterior, aí sim, não seguiu a maior tendência, né? Normalmente, repetem de 8 a 10 dezenas do concurso anterior, que seria do concurso 1653. A maioria das pessoas rodaram aqui, de quem estuda os jogos, porque não seguiu a sequência. Lógico que para uma lotofácil acumulada, a gente arrisca, faz jogos de todos os sentidos, né? Porque podem cair qualquer combinação e sempre. Se a bolinha está no globo, ela pode cair. Mas o que acontece? Repetiram apenas 7 dezenas. Vamos, vou te mostrar aqui as informações, ó. 8 a 10 dezenas do último sorteio, repetiram apenas 7 dezenas do concurso anterior. Veja aqui as informações. De 8 a 10 dezenas, repetem, ó, mais de 78% dos jogos. Isso é o que mais acontece. Apenas 7 dezenas do concurso anterior, olha só, repetem apenas 8,89% dos jogos. Acontece, tem uma ocorrência aí, ó, média de 1 em 11 jogos. Foi o que aconteceu, né? Mas é aquilo, pode acontecer. Pode e vai acontecer. Repetir as 15 nunca aconteceu? Repetir 14 apenas uma vez? Repetir 13 apenas 3 vezes? Repetir 12, 23 vezes? E assim por diante. Repetir apenas 5, só uma vez. Então veja só, de 8 a 10 é o que mais repete. E 7 vezes repete muito pouco, que foi o que aconteceu. Então, dessa tendência, foi a que menos aconteceu, tá? Mas acontece. Fazer o quê? Outra estatística bem importante. Caíram 8 dezenas pares. A 2, 4, 6, 10, 16, 18. Aqui, ó, 18. A 20, 22 e a 22, né? Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Que fica dentro daquela margem de 6 a 8 pares que caem em mais de 77% dos jogos. Ou, mais precisamente aqui, ó, que aconteceram em 431 jogos com 8 pares e 7 ímpares, 26% dos jogos. Se você ver o primeiro vídeo da série de dicas, é onde eu explico, e que nem eu falei no começo desse vídeo, sobre pares e ímpares, né? Explicando matematicamente, porque você deve se importar com isso. Não colocar lá 5 pares, né? Colocar apenas 11 pares e 4 ímpares. Que, ó, caiu apenas em 5 jogos. Então, seguiu essa tendência aqui, ó, esse histórico de jogos, que aconteceu em 26% de todos os jogos. Olha aqui que interessante. De 6 a 8 pares, você equilibrando seus jogos, caem em mais de 77% dos jogos. Isso é muito bom. Vamos voltar aqui. Então, ó lá. A soma de todas as dezenas. Loto Fácil é pura matemática. A Loto Fácil foi criada por matemáticos. Então, é um jogo matemático. Pra você ter mais chances de estudo em matemática. A soma de todas essas dezenas aqui é 193. Ela tá dentro de uma margem que cai em mais de 31% dos resultados. Por exemplo, veja esse outro gráfico. Aqui, ó. 193 fica dentro dessa margem. Opa, fica aqui, ó. Dentro dessa outra margem aqui. Então, cai em mais de 31% dos resultados. Ou seja, 505 resultados dos 1.654 ficaram aqui dentro, ó. 505, se você, ó. 505 e mais 470 formam aí, ó. 31 com 28. 50 e 9% de todos os resultados. Ficaram com uma... A soma ficou numa margem entre 181 e 210. O que é uma outra informação muito interessante. E que nós vamos gravar um vídeo também na série de dicas falando sobre isso. De todas que nós falamos aqui, nós temos como dezena atrasada a 9. Eu falei no último vídeo que era uma dezena quente, na última análise, né? Uma dezena quente. Pra mim, ela continua como muito quente pra sair. Ela realmente está atrasada já a 5 jogos. E a 8 está atrasada a 3 jogos. Eu estou finalizando a nossa planilha de estudo de dezenas, tá? De estudo de jogos. Eu vou parar de usar aqui apenas a tela da lotofácil e da caixa. Nós vamos usar a nossa planilha. Eu vou disponibilizar ela de graça, tá bom? Pra gente usar aqui e estudarmos juntos. Vou deixar lá o ciclo das dezenas. Se você não sabe o que é o ciclo das dezenas, eu vou explicar com bastante calma num vídeo específico sobre isso. E vamos falar sobre as tendências dos próximos jogos. Então é isso. Finalizamos por aqui a nossa análise do concurso 654. Pro concurso 65, pense em 5 números primos, 4 Fibonacci, 9 ou 10 desse concurso anterior aqui e 7 pares e 8 ímpares. E insisto novamente na dezena 9 que ela vai cair e também na dezena número 8. É, no link da descrição do vídeo, você já sabe, tem o nosso e-book Os 3 Segredos da Lota Fácil. Clica aqui, coloca o seu nome e seu e-mail que você vai receber o link pra download. Faça parte da nossa história, vem conosco. Esse ano vamos pegar o grande prêmio e vamos viver uma vida diferente. Sucesso pra você em qualquer âmbito da sua vida. Pense positivo, seja positivo, né? O sucesso vem pra quem acredita. Jogue com responsabilidade. Jogue que são para maiores de 18 anos. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Nós não prometemos mais dinheiro, mas que sim, nós prometemos mais oportunidades. Um abraço, até o próximo vídeo. Não perca, se inscreva no canal, deixa seu like e não perca a nossa série de dicas. Um abraço, tchau!